Vamos a isso? Bora! Que te fique na demóvel e com cheio, mas és melhor. Quero saber como vais, perguntar-te por teus pais, sabem só como sempre. Dar-te a mão, levar-te a passear, dar-te um beijo que te falta a falar, e um sorriso que mostrá-nos bem. Quero contigo passar a vida inteira a demorar, sem ter tempo para mais nada. E quando for velhinho, desejo-me ouvir um baixinho, ainda sou a tua namorada. De manhã, fazes-me um café, e eu descrever-te como é, por dentro do meu coração. E como o meu tal anterior, te embrulhei de novo, meu amor, sei que podes ter a tua namorada. E como o meu tal anterior, te embrulhei de novo, meu amor, sei que podes ter a tua namorada. E eu te percolar. Arran-te bine! Rua! Tchau.